Doutor opressão, o trator da brigadeira Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente, imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar, nem deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do valvadão, ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão, vai com calma pro meu coração Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do valvadão, ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão, vai com calma pro meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi minha celular, tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar, tô sem merca a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar um juro na tia, eu tô 200% Viajei com ela, fumando um balão, me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Uh, cara do crime, sou malvadão, vapo, vapo na direção, foco, foco no cibicão Uh, deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Usa calçadão, aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Com tudo respeito, alguém no maribundo te mordeu, essa funda tem fermento Da hora a minha mente fez o puta que pariu, que maluco marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Uh, ela joga peso, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Uh, ela diz que tesão tem crime E que meu gosto não me define E vou botar na blusa de time Com corte, malo, bigode, fine Muita areia pro teu caminhão Tripe de cansa do Cesarão Vapo, vapo do malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem que meu gosto não aguenta Moza do calçadão Se poxa foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador bocha a passagem que meu gosto não aguenta Moza do calçadão Se poxa foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Olque meu coração O cantor dela tem pimenta Londrina to pimenta Se o irmão puxa o povo comenta Tuца de